Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 esquina da benita Querida que a vida começa, começa A ser de verdade Vem, vem, vem Dessa vida que foi deinen rock E essa que faz o 자vão É hoje só eu ou não são Joga fora Nessa máscara fingida E atarraxas na tua vida, sai com uma faixa assim Hoje eu não estou nem pra mim Eu hoje estou no meu dia de sorte, é independência ou morte, é nesta batida que eu vou D. Pedro I pra mim hoje é pinto, eu quero dizer o que sinto, hoje sou eu ou não sou Eu hoje não estou nem pra mim Enfim